A Catedral de Nossa Senhora da Guia, em Patos, tem um novo paroco. O padre Adailton Pedro tomou posse durante a missa da noite desse domingo. A Catedral é a mãe das igrejas da Diocese de Patos, porque aqui é a sede. A Catedral não é apenas a Catedral enquanto paróquia, mas ela foge desses princípios geográficos, porque há algo mais simbólico que a Catedral representa. Então, é para nós um motivo de muita alegria assumir a paróquia de Nossa Senhora da Guia e dar continuidade ao trabalho pastoral, missionário, que vários padres que por aqui passaram desempenharam. O sacerdote recebeu das mãos do bispo da Diocese, Dom Heraldo Bispo, o documento que formaliza e dá ao paroco poder legal para representar a matriz. A cerimônia de acolhida foi marcada por forte emoção e entusiasmo. O templo ficou completamente lotado com a presença de fiéis da Igreja Católica, familiares e amigos do líder espiritual. O religioso passou os últimos seis anos à frente da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Belo Horizonte, também aqui na cidade. Fátima, eu me despedi, tem alguns dias já, e foram seis anos à frente da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Foi, assim, não muito fácil no início, porque a gente se acostuma com o templo, com as pessoas e o povo também conosco. Mas eu saí com a sensação do dever cumprido, o dever realizado. Saí com essa sensação de que, realmente, eu pude realizar um trabalho pastoral, mesmo em meio àquele momento de pandemia que atravessamos, um momento tão difícil. E agora, chegando aqui na Catedral do Nosso Senhora da Gueia, eu encontro pessoas alegres, com o coração aberto, para recepcionar, para acolher, e isso está fazendo muito bem. Padre Adailton acumula diferentes e importantes experiências no Ministério. Mas, esta nova missão tem uma simbologia especial. Por essa questão de símbolo e representatividade, sim. Mas, tive outras missões, minha quinta paróquia, que estou assumindo. Fui reitor de seminário do curso de teologia em Minas Gerais. Também foi uma experiência grandiosa na minha vida e marcante, como eu acredito que essa, que a paróquia de Nossa Senhora da Gueia será. Nós vamos nos reunir com o Conselho Missionário Paroquial, vamos escutar o Conselho, escutar as demandas, os desejos também, que é muito importante do nosso povo, os anseios do nosso povo, e seguindo o plano de Ocesano, e este ano, de modo especial, que é o ano vocacional, vamos trabalhar isso. Continuar todos os projetos que vinham sendo realizados com o Padre Joásio, dando continuidade, e cada vez mais buscando inovar e renovar o nosso trabalho missionário. Tá precisando construir ou reformar? Aqui na Central da Construção você encontra tudo em um só lugar, e nós preparamos pra você ofertas imperdíveis neste Carnaval. Somos a loja mais completa de toda a região, você pode tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp ou nos fazer uma visita. Central da Construção, tudo em um só lugar!